O OGP nasceu de uma discussão, de uma parceria de oito países para fomentar o governo aberto. O que seria esse governo aberto? Seria a participação da sociedade, do cidadão, dentro do desenvolvimento das políticas públicas. Então, quando a gente fala de governo aberto, a gente fala dessa abertura do governo, dessa disponibilidade e dessa disposição do governo em receber essas contribuições da sociedade civil como um todo. Então, a OGP tem uma sede internacional em Washington. E aqui no Brasil, nós temos a CGU como órgão garantidor da implementação e do monitoramento dos compromissos estabelecidos pelo país. Então, a cada dois anos, nós estabelecemos compromissos que vão ser executados no prazo de dois anos. Então, nós estamos já no terceiro plano de ação nacional. Esse terceiro plano de ação nacional, ele contempla 16 compromissos. E a base da OGP, ela é fundada em quatro pilares. Que é a transparência, accountability, inovação e acesso à informação. Então, nós temos tudo isso como pilar para que a gente possa oferecer à sociedade meios de que, no último ano de 2016, foram estabelecidos 16 compromissos. Dentre eles, nós temos compromissos para abertura de dados do governo, abertura de dados do meio ambiente. E temos especificamente esse que é o da educação. Esse da educação, ele vem trazer possibilidades imensas, não só nacional, como internacionalmente falando. Nós temos o desenvolvimento de uma plataforma, que essa plataforma, ela pode agregar e integrar todo o material didático, pedagógico, que a gente pode conceber aqui no Brasil e também importar isso e exportar o que a gente tem para outros países também. E a OGP, ela tem, aqui no Brasil, ela tem um comitê, que é um comitê interministerial. Esse comitê tem um secretariado executivo. Esse grupo executivo, ele também tem o aconselhamento de um grupo da sociedade civil, que eu acho que foi o principal ganho que a gente teve no último plano. Nós temos membros da sociedade civil organizada, que foram eleitos pela própria sociedade civil para integrar esse terceiro plano. Para vocês terem uma ideia do que o Aureliano já falou, né? Essa parceria governo aberto, é muito legal que o Brasil foi signatário, é uma questão de, quando a gente fala do aberto, dos dados, a transparência, a quantidade de países hoje, que já eram oito, agora só são 75, e todo mês tem um, como fala, uma reunião local de todas as pessoas do OGP que estão trabalhando com o tema de REIA. E foi bem legal, o próximo, Tel, que a Marlúcia foi entrevistada aqui, cadê a Marlúcia? Foi entrevistada nesse call global aqui, sobre a política que está sendo feita para o compromisso. O compromisso, gente, só lendo para vocês, incorporar na política educacional o potencial da cultura digital, de modo a fomentar a autonomia para uso, reuso e adaptação de recursos educacionais digitais, valorizando a pluralidade e a diversidade da educação brasileira. Todo o princípio de REIA está garantido aqui. A gente não está falando REIA, mas tudo o que a gente quer dizer com REIA está aqui. E isso implica também a gente pensar num processo de curadoria descentralizada, que é o nosso grande desafio. Como que a gente pensa nisso? Não dá para fazer uma coisa inovadora, aberta, com aquela ideia que só um centro vai avaliar e dizer o que é bom e o que não é. Como que a gente vai construir isso é o nosso desafio atual.